Olá, eu sou o Ivan do cinematografico.com.br e hoje eu quero compartilhar algo com vocês. Eu vou gravar essa semana para um cliente um chroma key, por isso eu estou com esse fundo verde aqui. Eu sempre gravei chroma key até hoje com a minha GH2, uma câmera da Lumix, da Panasonic. Uma câmera sensacional, com uma cor super bacana e que dava para subir o bitrate dela bastante com o rack. A minha câmera estava hackeada para gravar com 80 megabits. Mas hoje eu estou com uma GH4, que grava 4K ou Full HD, 4K 100 megabits, Full HD 200 megabits. E eu estou com uma Blackmagic Pocket Cinema Camera. Então hoje eu vou gravar com as duas câmeras em chroma key para saber qual vai fazer o recorte melhor. Eu também quero saber qual vai segurar mais resolução da imagem final. A Lumix grava em 4K, com certeza vai segurar bastante resolução. Mas por outro lado ela grava também em Full HD a 200 megabits, que é o dobro de bitrate para um quarto do número de pixels do 4K. Então talvez ela até segure mais resolução do que o 4K por causa disso, por causa do bitrate super alto. Não sei, a gente vai ver depois nos testes. E a Blackmagic é uma câmera com bastante ruído. Eu acho que ela não vai ser tão boa para o chroma key por causa disso. Mas eu estou curioso para saber e também principalmente porque a Blackmagic grava com 12 bits de cor em RAW e 10 bits de cor em ProOS, o que ajuda muito, muito no chroma key. Você tem muito mais gradação de cor para trabalhar. Eu escolhi essa roupa aqui de propósito. Na verdade é um tipo de uma lã, é uma trama e tem bastante textura aqui para a gente ver. Tem uma textura bem fina aqui e uma textura um pouco mais grossa aqui nas partes escuras, porque depois eu quero dar um zoom e quero saber qual câmera, em que modo que está segurando mais detalhe também para a imagem final, porque isso é tão importante quanto cortar o chroma key. Então é isso, a gente vai lá fazer os testes e depois a gente vai para o meu computador, onde a gente vai examinar as imagens e tentar cortar um chroma key de cada uma delas. Vamos lá? Então estou de volta aqui no meu computador e eu quero mostrar para você o resultado dos testes que eu fiz. Então, para começar, você sempre vai ver aqui uma imagem com ISO 400, uma imagem com ISO 800 e uma com ISO 1600, na esquerda, da esquerda para a direita. A gente está, eu marquei aqui qual que é a íris, o obturador e a sensibilidade. Então, a Blackmagic nunca passa de 1600, então não teria por que mostrar mais. E também eu achei que as imagens que eu gravei com a GH4 de 3200 para cima, realmente não valem a pena da gente comparar. Estava com muito ruído para ser usado num trabalho sério, principalmente para chroma key. Então, eu resolvi deixar só até 1600. A primeira coisa que eu fiz para fazer essa composição foi jogar os arquivos RAW direto. Na verdade, joguei todos os arquivos, mas joguei os arquivos RAW direto no After Effects, para o After Effects abrir pelo Adobe RAW, que é a biblioteca de descompressão de RAW da Adobe. Então, quando você joga os arquivos DNG dentro do After Effects, eles já reconhecem como uma sequência RAW e dali você já pode, você pode tratar, você trata a imagem do mesmo jeito que você trataria uma imagem que você está arrastando para o Photoshop, ele abre uma janela e aí ele aplica esse efeito para todas as imagens RAW da sequência. Esse tratamento de RAW do Adobe RAW, ele é feito para foto, ele é feito para estilo. Então, as imagens do vídeo, elas não ficam muito bacanas quando a gente trata. Principalmente, eu tentei, você vê que está com bastante ruído essa imagem da direita aqui, eu tentei reduzir o ruído, a hora que você vê uma imagem parada fica ótimo, a hora que você dá play fica horroroso, ele fica pulando, porque o Adobe RAW, ele é feito pensando só em imagens estáticas, imagens individuais. Quando você faz a redução de vídeo, desculpa, a redução de ruído de um vídeo, você tem que levar em consideração que a imagem não pode mudar muito da anterior para a próxima, né? Se você tem uma imagem parada, você não pode mudar muito, ele tem que tirar o ruído sem alterar brilho, etc. E o Adobe RAW não leva isso em consideração. Então, quando você aplica uma redução de ruído dentro do Adobe RAW, fica muito esquisito, por isso você vai ver aqui o resultado. Então, deixa eu dar um play e mostrar para você. Então, você pode ver que o recorte não está legal, né? Ele está piscando, pulando, ficou muito estranho, principalmente aqui onde está com mais ruído. Com isso, 400 ficou até aceitável, mas definitivamente não é algo que eu iria usar. Outra coisa para notar é que a Black Magic gerou muito Moiré, né? Esse Moiré, ou o que a gente chama em português de Moiré, que são essas linhas aqui que são interferência entre o detalhe fino da minha blusa com o sensor Bayer da câmera, né? Esse é o mesmo tipo de interferência que você teria visto numa 7D alguns anos atrás, ou nas câmeras 5D, etc. que as câmeras do Panasonic têm um pouco menos disso. Isso aqui, para um trabalho profissional, isso inviabiliza, né? Mas vocês vão ver que agora, depois disso, né? Essa aqui é a Black Magic gravando em RAW, descomprimindo pelo Adobe RAW. E aqui é a Black Magic gravando em ProRes, filme. Você vai ver que em ISO 800 a câmera está em foco, está funcionando legal, só que o Moiré está muito menor, né? Está aparecendo muito menos. Aqui está aparecendo um pouco menos também. E aqui está aparecendo um pouco mais, nos 1600. Então, em ISO 1600 está parecido com o RAW. E aqui, aqui, está um pouco menos. Principalmente em ISO 800 ficou bem menos. Ainda assim, tem ruído aqui no cabelo. A hora que você vê o recorte, ele está mexendo bastante, está piscando, né? Então, isso não é muito legal, não. Eu tentei, porque o ProRes filme, ele tenta pegar a gama dinâmica do sensor todo, né? Desde o mais escuro até o mais claro, ele tenta comprimir tudo dentro desse ProRes de 10 bits. Quando a gente trabalha com o ProRes vídeo, ele captura um pouco menos de gama dinâmica, né? Mas ele tem uma imagem um pouco mais parecida com o que a gente está acostumado das câmeras de vídeo padrão. Quer dizer que ele está deixando de lado um pouco das sombras e um pouco dos brilhos, mas, em compensação, ele tem mais informação no centro do histograma. E eu achei que isso ia ser melhor, mas quando a gente dá play aqui, a gente vê que o ruído ficou muito maior. Talvez eu tenha cometido algum erro durante o processo de chroma key, mas eu acho que não foi isso, não. Esse ruído ficou muito feio aqui no HQ vídeo. E se você olhar aqui, a interferência ficou até maior que do RAW, parece que está com mais interferência do que o RAW. Também inviabiliza o uso da câmera, né? Esse tipo de interferência. Então, até o momento, eu diria que, se você vai usar, fazer chroma key, eu gravaria com o ProRes filme. E o Resolve, né? Porque o que aconteceu? Depois de eu fazer todos esses três testes, eu achei que eu não estava dando realmente uma chance para a Blackmagic em RAW. Então, o que eu fiz? Foi jogar os DNG no Resolve, que é o software próprio da câmera, da mesma marca e tal. Eu apliquei uma correção de cor, baseada nesse cartão de cor, e depois eu apliquei uma redução de ruído com o NIT Video, né? Que é um software para redução de ruído muito bacana. Aí a gente teve um resultado muito melhor. Então, com esse resultado, fora essas interferências, com certeza se eu tivesse uma outra camiseta não teria esse problema. Mas o problema está bem à mostra aqui. Mas se eu tivesse uma outra camiseta, não teria nenhuma interferência, na verdade. Então, dessa maneira, eu acho que em ISO 800 dá para usar numa boa. Você vê que o recorte do cabelo aqui ficou bem bacana. Se eu tivesse cortado um pouquinho mais aqui, talvez até desaparecesse esse... Na verdade, isso aqui é um Moiré também, né? No cabelo. Mas talvez se eu tivesse cortado um pouquinho mais, forçado um pouquinho mais o verde, ele desapareceria isso aqui. Então é isso. O Blackmagic, gravando em RAW, se você tratar no Resolve, fica bacana, dá para usar numa boa. Se você for gravar em ProRes, grava em ProRes Film. Aí depois a gente cai para GH4 em 1080p. Você vai ver que a resolução dela não está muito acima da Blackmagic, não. Não ficou muito melhor. Então, deixa eu dar um play aqui para você ver. Ela tem muito menos ruído. Eu acho que ela já tem redução de ruído na câmera, então isso ajuda um pouco. Mas ela também tem interferência, ela não tem Moiré colorido, mas ele tem aliasing aqui na camiseta, né? Então é um pouquinho melhor, não tem aquelas linhas coloridas, mas ainda tem essas linhas brigando com as linhas horizontais aqui. Desculpa, as linhas verticais da camiseta, da blusa. Isso não ajuda, né? Isso aqui não fica bonito. Mas se você comparar, né? Vamos comparar aqui da GH4 em 1080p com o Resolve. Eu diria que o Resolve, o Blackmagic, desculpa, eu falei Resolve, mas a Blackmagic ela resolve um pouquinho melhor aqui, né? Os detalhes. E aqui na GH4 você tem um pouco menos de detalhe aqui, mas é bem pouca diferença. E agora vamos para o 4K para ver como é que ficou. E o 4K é extremamente mais fácil cortar. O 4K foi um corte praticamente de um clique. É só jogar o Keylight na composição do After Effects, dar um clique no verde, praticamente está cortado. Você tem que dar um pouquinho de clipe no verde, no background e no foreground. Mas no geral é um clique. Ele já está 90% do trabalho feito. Você tem muito pouco para mexer. Outra coisa que você pode ver que não tem nenhuma interferência, né? Como ele está trabalhando com um sensor com muito mais resolução. E obviamente aqui você está vendo uma imagem 4K redimensionada para 1080p. Então, na verdade, a gente tem 4 pixels para cada 1 pixel aqui praticamente. Se eu der um play aqui, você vai ver que o ruído em volta do cabelo é praticamente nulo. Em volta do ombro também. E é uma imagem que dá para confundir com um chroma key feito com câmeras de altíssimo nível, né? Está muito bonito, muito, muito bonito. Então, com certeza, a escolha para mim seria sempre gravar em 4K. Era mais ou menos o que eu estava esperando. Eu esperava que em RAW, na Blackmagic, ficasse um pouco melhor do que ficou. Mas, assim, em questão de detalhe, realmente a GH4, a 4K não tem comparação com a outra câmera. E nem com os outros modos da GH4. O interessante é que eu imaginei que esse vídeo, né? Em 1080p da GH4 fosse redimensionado de uma resolução maior. Mas não é o que parece. Ele parece que está jogando informação fora aqui. Tanto por causa do aliasing, quanto pela falta de resolução. Se ele estivesse realmente usando toda a informação, ele devia ficar com algo semelhante ao que a gente está vendo aqui. Só para você ver uma comparação entre a imagem 4K e a imagem 1080p. Aqui a gente está 1 para 1 para o 4K e esse aqui está 1 para 2. Na verdade, a gente aumentou. Eu dei um zoom de 200x aqui e aqui está 100%. Então, você está vendo aqui que tem muita resolução, tem muito detalhe na roupa. E aqui não tem detalhe praticamente nenhum. Se você quiser baixar esses arquivos que a gente criou para poder brincar no seu computador também, para experimentar com os arquivos da GH4 ou da Blackmagic, ver como que você consegue puxar esse Chrome aqui, é só você ir para a nossa página e lá tem um link para você fazer o download. É só acessar e baixar os arquivos, tá bom? Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.